8 anos que eu vou fazer de Palmeiras a gente gastou 188 milhões e com a venda agora de Hendrik está em 917 milhões de venda o seu superávit é de 700 milhões só que tem Danilo já na mesa eu não contei o Wesley que foi vendido essa semana para o Cruzeiro 3 milhões de euros ou 50% e a gente tem um menino de 15 anos que o apelido é Messinho mas o nome é Estevam que o Palmeiras tem 40 milhões de euros na mesa e a gente já negou 30, já negou 35 Danilo estourou jogando com 19 anos foi treinar, Luxemburgo falou assim João, é isso mesmo eu fiz? é, pode colocar ele confiava muito que eu falava e Luxemburgo para mim foi a maior contratação da história da base do Palmeiras que ele foi quem bancou quem levou os meninos e bancou ali Luxemburgo sim, sim de 2020 e viu o Renan e viu o Danilo treinar e ele falou é isso mesmo eu falei é no outro dia Danilo estreou no profissional pelo brasileiro contra o Braga e